E aí, meu anjo! Tudo bom com você? Comigo está tudo ótimo. Muito obrigada pela preocupação de sempre, ok? Viado, Netflix lançou uma série que a gente já tava de olho que a gente aqui é esperto, entendeu? Pra quem não sabe, o Darren, esse cara aqui, ele ia fazer o After We Collided. Eu acredito, tá? Eu não tenho certeza de nada, porque afinal não sou amiga dele, muito menos a gente dele. É, que ele tenha feito sim o teste pra fazer o Trevor. Mas, quem ganhou foi o nosso queridíssimo Dylan Sprouse. Eu ia falar com os Sprouse. Dylan Sprouse, né? Ele é o nosso Trevor. Fucking Trevor. Mas ele, eu acredito que ele tenha chegado a conversar, enfim. Ele não pegou o papel em After, mas ele pegou o papel nessa série maravilhosa da Netflix, que se chama Never Have I Ever. Em português, eu nunca. Um nome grandão em português, eu nunca. É aquele jogo, sabe? Eu nunca fiquei com fulano, eu nunca beijei ciclano, sabe? É a mesma coisa. A série, o legal é que todo episódio da série é Eu Nunca Fiz Alguma Coisa. Aí aparece Never Have I Ever. Não, 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 não. Toda abertura vai aparecer lá. Pois bem, o que que fala, Angélica, Never Have I Ever? A série conta a história da menina, Davey. Ela é indiana. A família dela mudou da Índia para os Estados Unidos. Os pais dela ainda nem tinham ela, enfim. A mãe dela engravidou, teve ela nos Estados Unidos. Então, ela é mais americana do que indiana. Mas a cultura ainda é muito presente. O pai dela, infelizmente, faleceu. Inclusive, ele faleceu durante um concerto musical dela. Ele estava assistindo na plateia e aí ele infartou. Eu acho que foi um infarto. E, assim, ela ficou muito traumatizada, né? Porque ela viu acontecendo e todo mundo viu na escola acontecendo. E ela ficou conhecida como a menina que o pai morreu durante a apresentação. E quando aconteceu, quando o pai dela morreu, ela ficou sem andar por quatro meses. Pode acontecer de trauma, né? Isso a gente já escuta. A melhor parte. Vou dar um pequeno spoiler aqui. Ela voltando a andar, que ela vê esse cara que faz... O Darren, que faz... Na série, ele se chama Paxton. A gente chama de Paxton, tá? Vamos falar aqui que a gente está no BR. O Paxton, ele é um menino atleta, entendeu? Ele nada. E aí, ele é super popular na escola. E ela é aquela menina fanfiqueira. Isso que importa. A série é tão normal porque a gente se identifica tanto, sabe? A menina é tão próxima da gente. As características dela, por mais que tenham características culturais. Mas ela é tão próxima da nossa realidade que a identificação é quase instantânea, sabe? Então, até mesmo as amigas dela, eu acho que o elenco todo, o elenco todo é muito próximo da realidade, né? Porque a gente vê essas séries da Netflix, tipo Riverdale, Elite. As pessoas são muito bonitas. As pessoas... Eu falei, gente, o que aconteceu? Porque esse ensino médio aí nunca aconteceu comigo. E não. No Never Have I Ever é tudo muito próximo da nossa realidade. Então, por isso que acontece essa identificação instantânea. E aí, ela tava vendo o Paxton, enfim, brincando com os amigos, lá no rolê deles lá. Aí, ela levantou pra ver. Aí, a mãe dela... Você tá em pé! É um milagre! O boy curou ela, né, amados? Tudo bom. A fanfique never ends. Mas, enfim... Aí, ela é louca nesse cara porque ela pede aos deuses indianos lá que ela... Gente, eu preciso transar com esse cara, entendeu? Maravilhosa. Aí, tem uma cena que ela tá lendo... Acho que quem me segue no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, é o arroba, é o wannabeangel. É... Ela tá lendo o after. Aí, ela lendo lá, after... Não, mãe, eu tô dormindo! Ela pega, joga o livro pra trás, assim, e ele... Eu sei que você não está dormindo. E eu estou aqui pra transar com você. E aí, ele tira a roupa e ela fica... Amado! É a reação de todos, né? Amado! Ai, ai, nem vou falar... Não vou falar nada aqui, não. Porque eu posso me comprometer, entendeu? Mas, enfim... A série, ela tem várias, várias... O tempo todo, referências. Referências ao nosso mundo. Por isso que é tão louco, assim. Eles falam de Riverdale. Eles falam de Westworld. Eles falam do Zen e da Gigi. Eles falam da Kristen Stewart. Eles falam da Kristen Stewart, gente. Eu acho isso maravilhoso. Tipo, a Kristen Stewart nas Panteras. Eles falam de procurando o Nemo. Eles falam do Nick Jonas, da Priyanka, que é a esposa do Nick Jonas, que ela é indiana. Fala de Game of Thrones, Rick e Morty, que o outro personagem, o Ben. Ben é um personagem muito querido na série. Por, pra mim... Primeiro, você começa odiando ele, tá? Porque ele é um menino chato, chato. Dando um murro na cara dele. Mas depois você entende. Tem um episódio que só conta a vida do Ben. E aí você fica tipo... Poxa, tombou meu coração. Aí você se sente a pior pessoa do mundo por você ter odiado ele em algum momento. Ai, fazer o quê? Já tô contando isso pra você, pra você... Seu coração não ficar sentido, entendeu? E aí, ele é tipo o maior rival da Davey na escola. Porque eles são muito inteligentes. Muito, muito inteligentes. Só que eles revezam sempre os campeonatos e... Enfim, eles competem muito. Com nota, com trabalho, com... Ai, quem faz mais coisas? Eles competem em todos os sentidos. Mas aí, né? Depois que você passa a conhecer o Ben. Depois que você vê a família dele, você fica... Poxa, Ben. Eu te odiava, cara. Eu tô arrependida agora. É isso. É exatamente isso. E outro ponto que essa série é extremamente importante é que toda a série, ela é uma crítica, mas é uma crítica que a gente não sente. Por quê? As personagens principais, a psicóloga e a diretora, são mulheres e são mulheres negras em cargos altos. Né? Uma é a diretora de uma escola e uma é uma psicóloga super bem sucedida. Temos aí um ponto. A parte cultural. Na série, a gente fala da cultura indiana, a gente também tem a cultura asiática, né? Porque o Paxton é e tudo mais. A menina também, amiga da Dave, também é. A gente fala de romance LGBTQ, porque a Fabiola, ela é homossexual. E ela passa por aquele momento de contar pra família, de contar pros amigos. Então, também é uma crítica. Vemos também uma parte sensível aí dos dois meninos, né? Do nosso triângulo amoroso. Que o Paxton, ele tem essa pose, mas ele em casa, ele meio que esconde a irmã dele. A irmã dele é uma menina incrível, a Rebeca. Ela tem síndrome de Down, mas ela é tão descolada. Ela é tão... Sabe? Ela trabalha na Old Navy. Ela faz coisas relacionadas à moda. E ela é tão pra frente, assim, que a gente ensina a gente que pessoas com síndrome de Down, ou qualquer outro tipo, né? De doença, que a gente, às vezes, estereotipa que eles não vão conseguir ter uma vida solo, né? Que eles não vão ser independentes. Isso prova totalmente ao contrário. E a Rebeca é uma pessoa que explode a sua mente. A garota é simplesmente fantástica. Assim como o Ben. O Ben é um menino bilionário, rico, que tem tudo. E ele vive sozinho, né? Ele vive sem os pais. E mesmo assim, ele não ficou um menino rebelde. Ele ficou um menino, né? Que bota todas as suas energias nos estudos. E precisa o tempo todo se provar pros pais que é o melhor. Porque é quando ele ganha atenção. É quando ele recebe a atenção ali dos pais. Então, assim, a série é muito cheia de críticas extremamente importantes, sabe? Inclusive, quando eu falei de mulheres fortes em cargos altos. A própria mãe da Dave, ela é... Eu acho que ela é cirurgiã dentista. Eu acho que ela não é só dentista. Ela é cirurgiã dentista. E mostra como uma mulher de uma cultura, né? A indiana. Ela foi pros Estados Unidos. E como ela se... Com a morte do marido. Eu acredito que junto com o marido também. Porque o pai da Dave, ele parecia ser bem mais pra frentex, né? Que todo mundo ali. O pai da Dave é um personagem que morre no início. Mas na série toda, ele é mostrado. E ele é um personagem muito querido. Ele é um personagem que tá sempre sorrindo. É um personagem que tá sempre apoiando a Dave. Então, até me dá vontade de chorar, cara. Porque o cara é maravilhoso. E a mãe da Dave também é uma mulher super forte por criar a filha sozinha num país que, né? Não é dela. É uma cultura totalmente diferente. E esse é um dos grandes impasses, assim. Porque a cultura, pra ela, a cultura indiana é muito forte. E pra Dave não é. Dave simplesmente caga, entendeu? Ela não gosta muito. E aí, a prima tá na casa dela. E a prima tem que se casar com o cara. Tem que ter aquele casamento arranjado, padrão, higiano, nananã. E aí, ela fica tipo... Ai, eu nunca vou ser igual minha prima. Não sei o quê. E aí, surge aquela... Como é que eu posso falar? Não sei se é ciúme, rivalidade, enfim. Mas depois vai dar tudo certo. Vocês vão ver que vai ficar... A série é... Ela é redonda, sabe? A série, ela se encaixa em todos os... Todos os pontos ela liga. Ela não deixa nenhum ponto de fora. Quer dizer, deixou um ponto de fora. Que foi realmente um romance pra poder surgir uma segunda temporada. Mas a série é incrível. Eu não tenho mais o que falar de tão foda que a série é. Porque ela é muito crítica. Ela conscientiza a gente, mas de um jeito leve. De um jeito gostoso. A série é muito engraçada. Muito. Eles falam cada coisa que você fica assim. Amada. Você se mija de rir, juro. Eu amei. Eu amei demais. E recomendo pra vocês. Se você quer assistir uma série leve. Se você quer dar boas risadas. Você que é fofiqueira que nem eu. Entendeu? Você vai sonhar com o Paxan pra você. Porque eu sonho todos os dias, né? Por incrível que pareça. Ainda não conquistei o meu Paxan. Tô aí na luta, né? Meninas. Se você ainda não assistiu. Assista. Never Have I Ever. Eu Nunca. Na Netflix. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Que é muito, muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo. Você vai receber uma notificação. Tá bom? Me siga no Instagram. Meu arroba é wannabeangel. Pode me mandar direct lá também. De sugestões que você tem. De séries. Se você quer que eu fale aqui. Pode ir lá. Me manda um ar direct que eu vou responder. Beleza? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.